O Reino do Escarlate 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 ao máximo, então ela está 10 passos à frente de todos os inimigos mas esses 10 passos à frente também deixam ela um pouco arrogante e é na arrogância que ela pode acabar perdendo bem, essa o Reinado Escarlate foi uma minissérie em 5 partes lançada nos Estados Unidos entre fevereiro e agosto de 2022 roteiro do Charles Soule que é o grande idealizador dessa fase de Star Wars desenhos do Steve Cunning e a arte final do Vitor Olasaba com cores de Guru FX que é um estúdio a gente já começa sabendo que vai estar tudo errado até porque a gente sabe que o Império não foi destruído por um grupo rebelde de criminosos da galáxia e é alguém que encontra esse orbe que é um holocron basicamente um tipo de holocron e essa mulher que faz parte do grupo da Kira ela começa a contar o que foi a derrocada da Aurora Escarlate e aí a gente vai acompanhar esse início dos planos como que os grupos são cooptados e a cada capítulo a gente vai ver esse desenvolvimento para criar o caos na galáxia e fazer o Império supor que os grupos criminosos estão se matando mas na verdade existe um plano muito muito mais ardiloso por trás é interessante a forma como esses esses planos são criados todos os personagens que são apresentados e tal e ao longo da minissão a gente vai acompanhar a cada capítulo pequenas missões que vão incomodar o Império até que o Império se toca e ele resolve atacar Aurora Rubra com tudo e esse é o final é o ápice narrativo da história do encadernado mas também é o final desse encadernado que vai apontar tanto para as quatro edições dos quatro títulos mensais que vão desenvolver de uma forma ou de outra esse cenário quanto para o Império Oculto que é a próxima etapa desse desse cenário de Star Wars olha só aqui por exemplo os Cavaleiros de Reign que a gente vai conhecer muito mais pela trilogia mais recente mas eles já existiam no momento pré pré-queda do Império bem enquanto isso a gente vai para Caçadores de Recompensa aqui a gente tem as edições 18 a 22 os roteiros são do Ethan Sachs com desenhos de Ramon Bach e Paulo Villanelli com cores de Brian Valenza e Aerith Criampton são duas são dois arcos então tem equipes criativas diferentes o primeiro arco menorzinho a gente vai acompanhar principalmente o Valence que é aquele ciborgue meio exterminador do futuro que foi tecnicamente completamente destruído na edição passada mas o Darth Vader tinha reconstruído e agora ele está coagindo o Valence a trabalhar para o Império sem controles mentais mas na verdade fazendo uma manipulação que consiga incomodar fazer o Valence fazer o que o Darth Vader quer do outro lado acho que é o que vai ser a parte principal embora essa parte do Valence acho que é mais interessante a história principal que vai tomar o resto das edições vai acompanhar o grupo de Caçadores de recompensa que o Valence participava eles estão tentando descobrir onde está a Cadélia que é uma herdeira dos dois grandes grupos criminosos que ainda existem na galáxia e aí eles estão indo atrás troca de tiros pessoas mortas alienígenas mortos a recuperação de um desse alienígena desse não sei se chama de robô que é um robô mega assassino parceiro de um alienígena que prevê o futuro que é meio com cara de inseto que é esse personagem agora vou esquecer o nome de todos eles e é isso ele é bem bem rápido mas em encerrar o vídeo eu tenho vou falar de Star Wars Star Wars volume 4 edição 19 a 25 roteiro do Charles Soule desenhos de uma pancada de gente arte final da Daniele Orlandelli e cores de várias pessoas também inclusive a Rachel Rosenberg está aqui nessa história aqui eu só posso dizer uau nossa foi uma grande surpresa como eu disse Star Wars de todos os títulos do universo expandido de Star Wars que está sendo publicado agora pela pela Marvel e pela pela Panini Star Wars é o mais engessado porque ele vai trabalhar com os personagens protagonistas o que a gente mais conhece sim Darth Vader existe um desenvolvimento mais fácil porque o Darth Vader é praticamente um personagem pouco explorado na série clássica de filmes ele vai ser explorado depois em expansão ou na trilogia prequel o o cenário os personagens principais que são os rebeldes eles são os mais os que a gente mais conhece então é difícil fazer alguma coisa com eles o Charles Soule conseguiu já desde da segunda etapa do terço final dos dos personagens na na fase anterior né pré o Império Contra-Ataca e agora o Império Contra-Ataca ele conseguiu inovar trazer histórias trazer novos protagonistas novos personagens apresentá-los de forma a gente se importar com eles sem esquecer dos personagens clássicos então existe um equilíbrio muito bom onde inclusive personagens clássicos são desenvolvidos sem que isso impacte sem que a gente perceba que isso impacte nos filmes é um trabalho minucioso e difícil que está sendo feito muito bem e que esse volume 4 atingiu o ápice eu gostei muito e me surpreendi por ter gostado tanto por ser é justamente surpreendido pelo que aconteceu aqui bem o que a gente tem nas duas primeiras são dois arcos também nas duas primeiras edições a gente vai acompanhar o Luke Skywalker ele tem ele conseguiu vários nomes de locais de templos ou alguma coisa ligada aos Jedi que estavam com o Império e aí ele vai tentar visitar esses locais para buscar algum conhecimento antigo sobre esses ele quer se transformar num Jedi ele não tem treinamento ele não tem mestre então ele precisa ter alguma conexão com esse passado e aí ele vai vai atrás e a missão dele que se desenvolve de uma forma bem legal ele visita vários planetas conhece possíveis aliados e reencontra seres pessoas Jedi de outras épocas e que ligados a força ou não necessariamente ligados a força ligados a um planeta bizarro cheio de cogumelos que ele acaba entrando olha só nessa nessa parte o arco seguinte que é basicamente uma comemoração do Charlie Soule para as 100 edições ele começa a trabalhar em Star Wars lá para 2014 tem um texto dele no final bem bem emocionado né porque ele entrou nesse cenário de Star Wars logo na mudança da Star Wars para a Disney Disney para a Marvel e aí ele pegou personagens ele foi sendo testado com vários personagens então ele acabou passando por vários momentos icônicos do do cenário e bem aqui a gente tem uma no final ele faz várias historinhas revisitando esses momentos então a gente tem uma história com Obi-Wai e o Anakin uma história com o Kylo Ren uma história com o Darth Vader uma história com o Paul Dameron ele estava na série do Paul Dameron que eu ainda tenho que ler eu tenho ela mas tenho que ler ele estava nessas numa edição especial do Luke do Luke não do Anakin com o o Obi-Wan ele fez e acho que ele se destacou na série do Darth Vader que realmente foi muito legal também fez uma história com o Kylo Ren esses vários períodos que ele acabou visitando no cenário Star Wars até ele chegar no título de Star Wars e ser na verdade o principal comandante dessa desse cenário agora ele ele domina completamente e foi um foi uma trajetória bem grande onde ele foi experimentando testando crescendo e ganhando cada vez mais liberdade até atingir essas essa série que ele está agora e ele atinge num ápice muito legal como eu disse foi pra mim foi bastante surpreendente a forma como ele consegue trabalhar novos personagens criar desenvolver carisma pra esses novos personagens se importa com eles mesmo nunca aparecendo nos filmes a gente tem uma conexão muito maior com os personagens protagonistas Luke Skywalker procurando cruzando as galáxias pra tentar encontrar esses vestígios Jedi que é uma coisa que realmente deve ter acontecido é só uma linha de diálogo nos filmes que ele se desenvolveu ao longo desse do hiato entre um filme e outro a Leia todos os rebeldes que foram quase destruídos no Império Contra-Ataca que tem que se reorganizar então tudo isso tá aqui desenvolvido sem contradizer o que vai acontecer nos filmes a história também se passa dentro do Reinaldo Escarlate então a Kyra aparece pra fornecer informações sobre um grupo de rebeldes que tava bem os rebeldes eles foram quase dizimados no Império Contra-Ataca e várias naves se espalharam pela galáxia sem poder se comunicar uma com as outras e aí os rebeldes estão tentando se reunir enquanto formar a sua armada enquanto o Império tá tentando destruir todos esses rebeldes espalhados existiu um último grupo que o Império sabe vai atacar e aí a Kyra que fornece essa informação outra informação que a Kyra fornece é que existe uma pessoa que é a Sharao Aben é a mãe do Paul Dameron Paul Dameron ainda é um bebê depois vai crescer e vai virar um dos heróis da resistência lá na trilogia na trilogia na trilogia mais recente que é no futuro enfim e ela ela tá presa dentro de uma nave que é uma é um destróide imperial chamado Legado de Tarkin ele foi parcialmente destruído com a destruição da da Estrela da Morte e os os comandantes principalmente a comandante Zara Zara não a loja mas o nome mais ou menos assim ela não não permite que a nave seja reconstruída ela tá avariada ela tem vários mortos e esses a parte da nave é abandonado como se fosse um legado pra lembrar do sobre lembrar os sobreviventes que eles podem morrer a qualquer momento ao mesmo tempo honrar os mortos meio estranho mas esse mas funciona na narrativa como foi desenvolvido é justamente essa brecha que a Shara Bey ela encontra pra poder sobreviver durante um ataque entre dos rebeldes contra os contra o império a Shara Bey é dada como morta mas ela ficou nessa nesse destroyer durante todo esse tempo se virando justamente nesses locais onde não tem nenhum sensor e aí ela vai mandando mensagens ela é uma uma das maiores espiãs dos rebeldes só que ela tá prestes a ser descoberta e aí a gente vai acompanhar o pai do do Paul Dameron que agora esqueci o nome ele junta o seu grupo pra tentar resgatar a esposa no meio dessa tentativa de resgate completamente perigosa a gente vai acompanhar o legado de Tarkin fazendo um ataque contra esse último essa última resistência né que ainda não tá não tá junto com os com os rebeldes o Akira ela dá essa informação então os rebeldes chegam com a frota inteira pra enfrentar esse destroyer e tem uma das batalhas mais sensacionais porque é um único destroyer ele conseguiu destruir muita gente mas é quase o resto dos rebeldes foi destruído apenas por um destroyer por causa de uma estratégia brilhante da da Zara e só que tipo basicamente ela ia conseguir acabar com os rebeldes sozinha com uma nave avariada mas ela não contava que existiam ratos dentro da sua dentro da sua nave e é justamente a partir desse grupo de resgate que vai abalar vai impedir que ela vença de vez os rebeldes e aí tem ainda uma uma um encerramento de um combate dela com a da 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 Zara com a Leia a princesa Leia que é um final também muito legal ainda tem a última página não é um spoiler é muito quase um resgate de uma nova esperança né apontando para esse último filme para o retorno de Jedi então mais uma vez eu ressalto que eu acho que a gente está caminhando para o final para encerrar essa fase bem ainda volto com o vídeo para falar sobre o título Darth Vader e da e da doutora Afra ligada ao Reinado Escarlate provavelmente quando eu trouxer já vai ter saído Império Oculto que também é uma minissérie que está saindo nos Estados Unidos então devo juntar fazer esses vídeos juntos e vamos ver se a gente está terminando eu sei que foi uma leitura muito legal eu já estava eu já sabia que eu ia pegar uma história de aventura sem muito desenvolvimento ou com um desenvolvimento mais restrito Reinado Escarlate foi uma história legal Caçadores de Compensa ele mantém um ritmo de ação com alguns elementos que é divertido mas Star Wars realmente me surpreendeu então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal se não se chama do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba o Presto Guarde eu falo sobre filmes e séries e também tem o link da Amos qualquer compra o link da Amos eu adianto no canal essa revista vocês encontram por lá eu quero que vocês comentem se vocês estão lendo ou não estão lendo estão gostando ou não estão gostando ou sou eu que estou lendo mesmo enquanto isso também procura no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu e os meus principalmente eu o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries quadrinhos fala sobre jogos às vezes tem várias entrevistas são episódios com várias recomendações então de certa forma eles são atemporais procura no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio Fortaleza Quântica eu vou ficando por aqui até mais e bons quadros e bons quadros e bons quadros